Boa tarde moça, dá um soquinho, tudo ótimo, de nada, posso postar o vídeo? Pode, obrigado, boa noite moça, tudo bem? Dá um soquinho, você aceita? Presente? Aceito, muito obrigada, de nada, tchau tchau Boa tarde moça, dá um soquinho, presente pra você, de nada, boa tarde moça, pode dar um soquinho? Ó, de nada, tchau tchau, boa tarde moça, tudo bem? Dá um soquinho, pra você, de nada, boa noite moça, dá um soquinho, ó pra você, de nada, posso postar o vídeo? Pode, obrigado, moça, boa noite, pode dar um soquinho, presente, ó, de nada, posso postar o vídeo? Pode, obrigado, boa tarde moça, dá um soquinho, só botei um? Obrigada que eu posso, ó, obrigada moça, posso postar o vídeo? Ô moça, posso aqui? Ó, de nada, posso postar o vídeo?